Amanhã, Cruzeiro e Flamengo decidem a Copa do Brasil. E dois jogadores em especial são daqueles que representam a torcida dentro de campo. Para tocar no troféu antes da hora, só com Luvas. Luvas também são companheiras de trabalho para quem há mais de 700 jogos. É a referência no gol do Cruzeiro. Faz um milagre, Fábio! Há um equilíbrio muito grande e acho que as duas equipes chegam com momentos importantes e motivados para uma grande decisão que vai ser essa Copa do Brasil de quarta-feira. Para essa decisão, um representante altura pelo lado rubro-negro. Os 12 anos na Europa impediram que Juan somasse tantos jogos pelo Flamengo quanto o Fábio tem pelo Cruzeiro. Ainda assim, no mês passado, o zagueiro chegou a 300 partidas vestindo a camisa do tímido coração. O técnico Reinaldo Rueda cobre Juan de elogios. Profissionalismo, serenidade, experiência de duas Copas do Mundo. Na seleção, Juan teve mais espaço que Fábio. Estiveram juntos em um título, na Copa América de 2004. Usar amarelo sempre foi uma honra, mas o azul, o vermelho e o preto é que fizeram deles símbolos dos clubes que defendem. Em carreiras tão vitoriosas, é difícil avaliar qual o jogo inesquecível, o título mais celebrado. O mais importante é sempre o próximo. Até porque, dessa vez, o próximo pode também ser o último. Aos 38 anos, Juan não esconde que voltou ao Flamengo para se despedir. Fábio completa 37 no domingo. Num futebol tão competitivo, sabe-se lá quando e se haverá outra chance de levantar um troféu tão importante. Mas quem tiver o privilégio amanhã não precisa de tanta cerimônia, não. Fábio e Juan estão mais do que acostumados. Fábio completa 37 no domingo.